Então galera, não sei se deu pra vocês verem aí, o Leo Strondo, ele tá lá dentro, mano, tá tirando foto com a galera, tá ligado? Eu e meu amigo aí, a gente não foi tirar foto, mano, porque tinha que pagar pra entrar nesse bagulho aí. A gente tá aqui de vigia mesmo, a gente tá de vigia aí fora, tá ligado? E vou tentar filmar aí mais pra vocês, galera, vou mostrando umas cenas aí. Ele tá lá, mano, tá tirando foto lá, e é isso aí, mano, vamos lá. Aí galera, mano, a gente tava com a ideia aí, mano, soltar uma pira aí, começar a zoar todo mundo, cara. Começar a gritar, começar a gritar, só pra indicar o Leo Strondo aí, os caras, começar a gritar o barulho do BAMBAM, tá ligado? Só pra zoar os caras, né, João? Isso aí, mano, dá uma zoada aí. Vocês vão ficando aí com as imagens do cara tirando foto lá. Daqui a pouco ele vai começar a treinar, galera, ele vai começar a treinar lá, mano, vai começar a treinar o bagulho. E aí, vou mostrar pra vocês, ele falou ali, mano, a tiazinha falou que eles deram a mensagem, mano, que não é treino não, tá ligado? Não é treino não, é, falou que não é aula não, é treino mesmo, quer dizer, né, pra me confundir aí, não é aulinha não, é treino mesmo que eles vão fazer. Então vamos lá. Mano, não para de vir gente, cara, não para de entrar, cada vez mais gente aí nesse bagulho aí, velho. Aí, galera, beleza? A gente já tá aqui faz um tempo, tá? A fila já andou um pouquinho, mano, andou muito, tá ligado? Agora tá mais ou menos assim, ó. Tem gente gritando lá, mano, tem gente olhando pra cá, tá ligado? Mano, tá uma situação bem louca aí, mano, depois de acabar esse bagulho, mano, vamos tentar tirar uma foto com ele. Vamos tentar gravar com ele aí, vamos ver o que ele fala, e é isso aí, mano. Tamo chegando cada vez mais perto, galera. É, mano, tem gente que é um verdadeiro fã, cara. A gente tá aqui fora no frio. A gente tá aqui fora no frio, cara, a gente tá passando frio aqui, velho, nós não temos dinheiro pra ir aí. É, a gente tava sem grana, tá ligado, pra entrar no bagulho. Olha, ele tá lá entrando numa porta lá, certeza que ele vai entrar. Ele tomou uns suplementos aí, sei lá o que ele tomou, tomou um pozinho branco aí. É isso aí, mano. A gente sabia o que ele fez, tá ligado? Mas é essa parada aí. Galera, eu tô aqui ainda vendo o Leo Strano, meu amigo já foi embora, ele vai começar a treinar agora, mano. Opa. E aí, cara, beleza? Beleza, ó. E aí, velho, velho, tá filmando o cara da LOW, olha lá. Cadê o Leo? Ali, ali, velho, vem aqui, vem. Vem tirar uma foto com ele, né? Não, velho, não dá, eu esperava ter o final, velho, ó. Vem, tá vendo, tá vendo, tá ligado. Cara, eu tô bêbado. Nem me diga que tá bêbado. Mano, meu amigo entrou, cara. Eu tô com uma amiga que ele entrou lá sem pagar nada, sem nada, velho. Ele entrou lá, mano. Tá louco. Tá louco, mano. Ele entrou lá, velho. Mano, eu não posso entrar porque faz muito tempo que eu tô aqui, tá ligado? Faz muito tempo mesmo, tipo, todo mundo já me viu e tal. Aqui fora agora vai me ver lá dentro. Aí não rola, tá ligado? Mas vamos ver lá. Mano, meu amigo é muito zoeiro, cara. O cara zoa demais, tá ligado? Mano, meu amigo é muito zoeiro. 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 Filma aí, entra logo, entra logo, entra filha da puta Pegue e filma ele 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 Pegue e filma ele